Diz para aí tanta gente E tudo aquele que o sente Julga logo o que será O seu amor de radaio E tudo aquele que o sente Julga logo o que será O seu amor de radaio Eu que dei o coração Tanta vez vejo a final Tem sempre o mesmo valor Pois a última paixão Também parece tal qual O nosso primeiro amor Pois a última paixão Também parece tal qual O nosso primeiro amor Assim é a lei da vida Morre o amor, outro nasce Com idêntica podência Muito embora repetida A primavera também Tem sempre a mesma beleza Muito embora repetida A primavera também Tem sempre a mesma beleza